Agora a gente traz um assunto que já gerou muitas dúvidas e que entra em vigor a partir de amanhã. São as novas regras trabalhistas aqui no Brasil. Essa nova lei altera uma série de normas e em alguns pontos pode facilitar algumas negociações entre patrão e empregado. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Juliana Senne. Ela está com um advogado trabalhista justamente para esclarecer alguns destes pontos, né Juliana, que vem gerando dúvidas, alguns polêmica também, enfim, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Boa tarde. Boa tarde, Bruna, e a todos. É, não tem como a gente esclarecer hoje todos os pontos aí dessa mudança da reforma trabalhista, mas alguns a gente vai tentar aqui com o presidente da Comissão de Assuntos Trabalhistas da OAB de Itajaí, o Andrei Felipe Bento. Doutor, obrigada pela participação aqui do Balanço Geral Itajaí. Essa mudança já está valendo a partir deste sábado mesmo, não sendo um dia útil, mas explica para a gente, por exemplo, na demissão, o que muda? Muda uma modalidade de dispensa que foi inserida a partir da nova regra, que é a dispensa por acordo. O empregado e o empregador podem entrar em um acordo de dispensa em que esse empregado vai receber as verbas recisórias corretamente, só que o FGTS vai receber por metade, ou seja, ele vai receber, na verdade, 80% e a multa de 40% por metade, em 20%, ele não se habilita no seguro-desemprego e também o aviso prévio, se for indenizado, ele recebe por metade. Ou seja, é uma modalidade de dispensa híbrida, entre pedido de demissão e dispensa sem justa causa do empregador, para que o empregado, talvez, que queira sair do emprego, o empregador também que não esteja muito contente, consiga entrar em uma consciência e fazer essa dispensa. Então, deixando claro, então, o empregador vai ter que escolher, então, entre o seguro e o FGTS, é isso? Na verdade, o empregado, ele pode fazer essa escolha de, ah, eu vou solicitar minha demissão, mas eu quero fazer um acordo. O empregador também, eu não posso dispensar completamente, então vamos fazer esse acordo. Eu te pago o FGTS, tu saca, te paga a multa de 40%, por metade, ou seja, 20%, mas, infelizmente, tu não vai se habilitar no seguro-desemprego, porque, logicamente, a União não vai compactuar com um acordo, não é uma dispensa involuntária, é uma dispensa por acordo, né? E com relação às férias, né? Também tem mudanças. Sim, as férias hoje, ela pode ser fracionada em até duas parcelas, né? Agora, com a nova regra, pode ser parcelada em até três vezes. Só que um detalhe importante é que o empregado é que decide se vai querer gozar 30 dias, ou em duas parcelas, ou em até três parcelas. Então, isso é faculdade do empregado e não do empregador. E explica pra gente, quem ficar 30 dias de férias, como geralmente as pessoas ficam, né? Vai ter direito à remuneração? Tudo normal? Vai continuar a mesma forma? Tudo normal. Quanto a isso, remuneração, nada muda, né? Com relação às férias, né? Com relação a outras situações, como gratificações e prêmios, etc., isso aí também vai mudar alguma coisa com relação a saber se a verba era salarial ou indenizatória. Mas isso é uma outra situação. E também vai ter mudança, doutor, com relação a hoje, por exemplo, o tempo, horário ali de almoço do funcionário? Explica pra gente. Sim. Hoje, pra quem tem jornada acima de seis horas diárias, essa pessoa, esse empregado, ele tem direito a uma hora de almoço, né? Ininterrupta. E, com permissão, desde que o Ministério do Trabalho aceite e concorde e fiscalize, com permissão para redução de 30 minutos. Agora, com a nova regra, não se exige mais a permissão do Ministério do Trabalho, mas sim que apenas o sindicato autorize. Ou seja, entre uma negociação coletiva, entre sindicato patronal e sindicato dos empregados, eles podem entrar no conselho e permitir que uma certa empresa faça a redução do intervalo do empregado de uma hora para 30 minutos, que é o mínimo. Obrigada, doutor. São muitos pontos, realmente, Bruno e Graciliano, a serem esclarecidos. Inclusive, a gente vai fazer uma reportagem um pouco mais completa e a gente vai passar essa reportagem logo, logo no nosso quadro Carteira Senada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Já dá para a gente começar a entender, então, essas mudanças que vêm pela frente. Logo mais, a gente traz uma reportagem completa, como a Juliana falou.